Contando os plaquês de 100 Dentro de um Citroën Ai nós convida porque sabe que elas vem De transporte nós tá bem De Hornet ou Mil e Sem Cabazan tem bandido RR tem também Contando os plaquês de 100 Contando os plaquês de 100 Dentro de um Citroën Ai nós convida porque sabe que elas vem De transporte nós tá bem De Hornet ou Mil e Sem Cabazan tem bandido RR tem também Contando os plaquês de 100 Contando os plaquês de 100 Contando os plaquês de 100 Dentro de um Citroën Ai nós convida porque sabe que elas vem Tá ligado como é né É o Vigas Light É o Vigas Light É o Vigas Light É o Vigas Light Enseco Despair E aí E aí É o Vigas Light